Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal, inspirações para ser com mais um preceito já no comecinho aí de março, né gente? Os preceitos estão aí cada vez melhores pra nos ajudar aí no nosso dia a dia, na nossa prática espiritual diária, né? E tá sendo muito bom, eu espero que vocês aí estejam gostando realmente, porque eu faço isso com muito amor, com muito carinho, tá bom? Vamos lá, e o preceito desse mês é o que? Deus é amor, e tá tudo muito interligado, tá tudo muito ligado aqui com o livro Alegria e Triunfo, com os vídeos de segunda-feira, com a leitura da quarta-feira, que é do livro Alegria e Triunfo, tá tudo muito interligado, né? É toda a mesma conversa, todos esses ensinamentos, gente, é a mesma coisa, só muda o jeito, a maneira, a linguagem que certos autores, certos metafísicos falam, conversam. Mas é a mesma coisa, a essência, gente, a essência da verdade é a mesma, e isso não muda, não muda. Às vezes a gente vai interpretar algo de uma maneira, mas é a mesma coisa, é talvez nós que não estejamos preparados pra ouvir daquela forma. Mas é tudo a mesma coisa, não muda. Então, não entre em comparação com um, com o outro. Talvez você não esteja preparado pra aquela, pra aquele ensinamento naquele momento. Quantos anos eu demorei? Eu já sabia alguma coisa, mas quantos anos eu demorei pra ir na Seixonoê? Demorei um tempão, e mesmo assim, eu ainda não sou membro, porque eu não quero. Eu quero ser livre nos meus pensamentos. Eu quero ser livre nas minhas práticas. Eu quero ser livre no meu método. Porque o caminho é um só, não existe outro caminho. Então, todos esses ensinamentos, todos, que fala da verdade, que nos coloca num patamar de, vamos dizer, de igualdade, né? De imagem verdadeira com Deus, com perfeição, com a harmonia perfeita. Todos esses ensinamentos, é a verdade. Um ensinamento que mostra pra você que você é menos, desculpa, não é a verdade. Nós viemos disso, mas isso não é a verdade. Tá? Então, todos esses ensinamentos, sim. Todos esses autores, inclusive os de hoje, né? Os contemporâneos aí, os modernos, também é tudo embasado nisso daqui. E cada um passou por uma experiência. Cada um passou por uma experiência divina. Então, não é que ele sabe mais, ou o outro sabe mais, ou o outro sabe menos, ou o outro sabe menos. Não, é que cada um tem a sua experiência. Cada um vai ter a sua experiência, porque nós somos seres únicos aqui. Tá bom? Vamos lá pro preceito do dia 2 de março, que tá maravilhoso. Vivifique sua missão. Certa vez, um jovem procurou um renomado músico e fez a seguinte pergunta. Que devo fazer para me tornar famosa e conseguir que minhas músicas sejam tocadas nas rádios? Que devo fazer para me tornar uma cantora de ópera? O músico, então, respondeu. Nenhum gênio consegue desenvolver o seu talento com esse tipo de mentalidade. Para você obter sucesso como cantora, deve desejar unicamente se tornar capaz de cantar bem e estar disposta a pagar qualquer preço para isso. Quando, com essa decisão inabalável, você conseguir cantar tão bem a ponto de fascinar a si própria, você encantará a todos com sua voz. Olha só que coisa importante que ele tá falando aqui, né, gente? Porque ela tá querendo... O que eu devo fazer para me tornar famosa e conseguir que minhas músicas sejam tocadas na rádio? A gente vê, né, esses cantores, artistas, pintores da antiguidade e hoje ainda, né? Por que que eles se tornaram famosos? Porque eles colocaram o seu coração, o seu sentimento. Eles colocaram o seu amor. Então, lembra que eu falo da frase, né, que ficou marcada para mim no Alegria e Triunfo, que ele fala, lance seu coração a barra e ele o acompanhará. Então, as pessoas, quando amam algo de verdade, elas não ficam esperando o sucesso. Elas fazem o que precisa ser feito. Elas cantam com amor. Elas cantam com a alma. E o sucesso, gente, virá inevitavelmente. É como eu tô fazendo aqui, né? Eu faço os meus vídeos. Eu acho que, com certeza, vocês percebem esse amor que eu passo aqui para vocês. A minha alegria de estar aqui com vocês. A alegria que eu faço esses vídeos. A felicidade, a gratidão de estar aqui. Porque realmente é isso. Eu tô lá depositando o meu... Tô fazendo o meu investimento no Banco do Universo. Então, pra mim é gratificante. Então, como ele fala aqui, né? Quando, com essa decisão inabalável, você conseguir cantar tão bem, a ponto de fascinar a si própria, você encantará a todos com a sua voz. E eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Eu ouço os preceitos todos os dias também aqui. Os meus preceitos, né? Os nossos preceitos aqui. Todos os dias eu ouço. E, gente, não é me gabando, não. Mas eu faço com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Que eu falo, nossa, como ficou bom isso daqui. Como ficou bonito. Então, é exatamente isso que ele tá falando aqui, né? E é exatamente isso que eu estou sentindo. Que eu sinto quando eu ouço os preceitos que eu faço aqui pra vocês. Que é pra mim também. Como eu falo pra vocês, eu também ouço aqui. Todos os dias, os preceitos. Meu marido também ouve. Até falei pra ele, Ai, amor, acho que eu vou mudar uma coisinha. Já vou começar a ler os preceitos de uma vez, sem comentar nada. Aí ele falou assim, Ah, mas eu gosto quando você comenta antes. E até teve um inscrito aqui. Uma pessoa maravilhosa. Uma potência infinita. Falou assim, Cris, eu adoro quando você comenta. Porque deixa tão mais leve. Deixa tão gostoso. A gente tem um entendimento melhor. Então, eu falei, não. Vou continuar aqui no meu caminho. Que tá sendo muito bom e gratificante. Então, eu sinto isso. Olha que gostoso, né? Quando a gente percebe. E é exatamente isso que ele tá falando aqui. Quando, com esta decisão inabalável, você conseguir cantar tão bem, no meu caso aqui. Falar tão bem, a ponto de fascinar a si própria. Você encantará a todos com a sua voz. Então, eu espero estar aí encantando vocês. Eu tô até arrepiada agora. Eu espero estar encantando vocês aqui com esses preceitos. Com as minhas interpretações. Com o meu amor. E com todo esse coração que eu faço aqui pra vocês. Tá bom, gente? Eu espero aí. E vamos hoje levar um dia aí mais que abençoado. Que eu nem falei, né? Mas hoje, com certeza, mais um dia aí abençoado em nossas vidas. E vamos levar isso pra gente. O que devo fazer para me tornar famosa e conseguir que minhas músicas sejam tocadas nas rádios? O que devo fazer para me tornar uma cantora de ópera? O que devo fazer para ser um sucesso? Então, vamos levar isso aí com a gente, né? Você se admira quando tá fazendo alguma coisa? Eu mesmo, quando eu vou lavar o banheiro, eu falo pra minha mãe, nossa, como ficou limpinho o banheiro. E antigamente eu falava, né? Quando eu ia limpar o banheiro da minha avó, eu falava assim, nossa, dá até pra comer dentro do banheiro. De tão limpo que tá. Então, por quê? Porque tudo que você faz, gente, você coloca amor. E quando você coloca amor, quando você coloca dedicação, tudo fica melhor. Tudo fica bem feito. Tudo fica gostoso. Então, perceba hoje aí no seu dia. Leve essas palavras com você, tá bom? Você está se admirando pelo que você está fazendo? E mesmo que não esteja se admirando, comece a ver nas pequenas coisas o que você precisa pra se admirar. Porque você já é magnífico. Você já é uma potência infinita. Você já é uma bênção. Você já é maravilhoso. Você é criado à imagem e semelhança do nosso Pai. Então, nós somos perfeitos, sim. Nós somos amados. Somos queridos. Somos prósperos. Somos amor. Somos riqueza. Então, comece, sim, a se admirar. Comece a se amar. A se gostar. Tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui nosso preceito. Vivifique sua missão. Vivifique sua missão. Certa vez, uma jovem procurou um renomado músico e fez a seguinte pergunta. O que devo fazer para me tornar famosa e conseguir que minhas músicas sejam tocadas nas rádios? O músico então respondeu, nenhum gênio consegue desenvolver o seu talento com esse tipo de mentalidade. Para você obter sucesso como cantora, deve desejar unicamente se tornar capaz de cantar bem e estar disposta a pagar qualquer preço para isso. Quando, com essa decisão inabalável, você conseguir cantar tão bem, a ponto de fascinar a si própria, você encantará todos com a sua voz. Então, eu espero aí de coração estar encantando vocês aqui com esses preceitos, com a minha voz e com a minha interpretação. Tá bom, gente? Eu espero de coração que vocês tenham aí um dia mais do que abençoado. Mais um dia abençoado na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Eu amo vocês. Fiquem em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Que hoje seja mais um dia abençoado. Até amanhã com o preceito do dia 3 de março.